A pedra do centro tem uma cara mais proporcional aqui. Pedra. Isso. Pera, eu tô fazendo uma caveira. Tá, enquanto isso você faz a flower que ela é sua e agora eu vou fazer uma cavirona. Cavirona. Eu vou fazer um formato aqui, ó. Não gruda, não gruda nada. Nossa, gruda muito. Então, isso é pra você, Jorginho. Eu vou ter que pegar isso. Você não vai fazer essa caveira pra ficar aí pra sempre. Eu sei. Agora é só por hoje, né? Agora a gente faz a flower e cortamos os pedaços da caveira. Tá bom, agora eu vou juntar tudo. Junta! 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 Eu vou fazer uma caverna. Eu vou ficar enfiando meu dedo lá dentro. Vai ser profunda. Tô fazendo a caverna. Juntos aqui, junta. Aqui a caverna, ó. Ela vai ser uma corpina. Eu vou fazer uma caverna e passar os nados por hoje. Agora aqui. Uh! Cortei. É tão legal brinca com isso. Assim, ó. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Acho que aí tá bom. Já teremos que fazer uma coisinha. Eu tô misturando a massa. Ah, saiu uma aguinha dela. Porque, né? Foi feita com água. Batata! Tô fazendo outro personagem. Só que foi muito melhor. Tô eles assim. Tô mexendo nisso aqui. Isso aqui, ó. É um capacete. Tô mexendo nisso. É assim, ó. É pra adicionar massa. Adicionar bastante missa. Acabou a missa. Tá bem. Eu posso pegar a resta da missa. Vou colocar a missa. Pronto. O seu capacete estará quase pronto. Hehehe. Aí você vai juntar assim. Aí você vai colocar bem assim. Aí você vai fazer um bichão. Ih, gente. Meu capacete. Fazer uma torre. Ih. 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 Tu fica quieta, ó. Ih. Néiler. Ih. 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 Já tô achando nessa altura. Eu vou colocar Eu vou colocar a música da Flávia de fundo Pode ser Tá bom, eu vou desvarrar minhas mãos Eu vou colocar a música da Flávia de fundo Boa vez Vá, 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 vá